Você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. E quinta-feira é dia do quê aqui na Agência Essence? Quem nasceu primeiro? Os projetos de conteúdo a preços reduzidíssimos ou o orçamento apertado do marketing? Milhares de reais para gastar com panfletos que vão estar no lixo logo depois que o evento acabar. Outros milhares de reais para pagar um palestrante que é super hypado e que traz aquelas novidades do século passado. E esse vídeo promocional aqui de 90 segundos que vai ser usado só uma vez e que custa uma fortuna. A produção de conteúdo para o B2B foi comoditizada. Eu estou falando de uma produção que deveria ser inteligente, gerar conexão genuína de negócio. Aí o redator vai lá e ganha 30 reais para produzir um texto que é baseado em outro texto que está na internet, que foi produzido por outro redator que também ganhou 30 reais. E esse outro redator que ganhou 30 reais também produziu esse texto baseado em uma pesquisa que ele fez na internet de um conteúdo de outro redator que ganhou o quê? 30 reais. Nesse caso, é melhor mesmo substituir a produção desse conteúdo pelo chat de PT, que pelo menos não cobra nada. É que uma entrega de valor tem um preço. Para mim, caro, é pagar 30 reais num texto que não importa a ninguém.